Pessoal, vamos falar sobre o bar fora Bolsonaro, lá em Curitiba, que tristeza, vai fechar as portas, olha que triste, parece que lacraram e não lucraram o suficiente, vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos contar a história, a história é o Cosmos Gastrobar, é o nome do lugar lá, um barzinho muito bacana, aparentemente tem comidas muito elaboradas, pelo menos o nome diz que se remete a alguma coisa de gastronomia, de qualquer forma muito bacana o bar e coisa e tal, só que a dona do bar é muito fortemente contra Bolsonaro. Então, ela botou essa placa aqui na entrada do bar dela, fora Bolsonaro, dentro só vacinado, passaporte vacina sim, entrada apenas de pessoas vacinadas com a primeira ou a segunda dose. Isso não faz muito sentido, né, porque como é que a pessoa seria vacinada com a segunda dose se ela não tomar a primeira, né, tem que, bom, enfim, não interessa. Tem que estar vacinada pra entrar no bar e coisa e tal. Por favor não ser negacionista e coisa e tal. E, beleza, olha só, é direito dela fazer isso? Vocês conhecem a ética libertária, sabem como é que funciona a coisa, a propriedade privada é um direito absoluto, ela é dona do bar, ela admite no bar dela quem ela quiser, se ela quiser botar essas regras aí, ela pode botar. Eu acho essa regra certa? Não, eu acho que isso daí é racismo. Ela tá filtrando pessoas de acordo com uma regra que só existe na cabeça dela, né. Seria a mesma coisa de você ter um bar e colocar uma placa. Ai, não entra negro no meu bar, né, é esse tipo de coisa que remete isso daí. Porque não tem lógica nenhuma, cliente é cliente. Então, todo negócio deveria focar, antes de mais nada, em atender bem o cliente. Quando o negócio começa a recusar cliente, começa a tirar pessoas do seu negócio, isso vale tanto pra esse caso da vacina, quanto pro caso de um hipotético bar racista, enfim. Teve aquele caso daquele bar lá na Austrália que cobrava mais caro de homem, é um bar feminista e coisa e tal. A gente falou sobre o caso também do bar gay lá em Los Angeles, não, em Nova York, desculpa. Enfim, sempre que você tem esses bares que começam a fazer a coisa mais pela política do que pelo bom atendimento, de prestar um bom serviço pro cliente, você começa a ter esse problema. Então, veja, a ética libertária não proíbe esse tipo de coisa. Se a pessoa quer só aceitar o vacinado no bar dela, ela tem esse direito. Mas a beleza da coisa é que justamente o mercado proíbe esse tipo de coisa. O mercado garante que esse tipo de bar, tanto bar que não deixa entrar vacinado, ou bar que só deixa entrar petista, ou bar que só deixa entrar pessoas de determinada cor, todos esses bares acabam sendo ineficientes economicamente. No grande mercado de bares, eles acabam competindo com outros bares que não têm essa restrição, aceitam qualquer tipo de cliente e estão focados em produzir um bom resultado pro cliente, entregar um bom serviço, ter um bom ambiente. No final das contas, esses bares que estão focados no cliente sempre vão acabar agradando mais do que os outros que estão focados em política. É por isso que é tão comum você ver essa situação do quem lacra não lucra, né? Isso não é uma regra absoluta não, tá gente? Tem lugar aí que lacra e ganha dinheiro. Mas aí que tá, você tem que fazer a coisa de forma que você tenha realmente um público enorme que interesse naquela lacração sua específica e aceite pagar mais por aquilo, porque na prática, se o bar não está focado em atender bem o cliente, ele vai acabar quebrando, né? E esse bar aqui tem várias coisas disso. Por exemplo, a dona fala que não quis fechar durante a pandemia, desculpa, que fechou durante a pandemia por causa do lockdown, dá pra ver que ela é pandemínica, né? Só que aí o que ela fez? Ela não quis demitir ninguém, pagou o salário de todo mundo. Aí teve um prejuízo danado. Ela tá dizendo agora que teve fibromialgia, né, depois que ela tomou a vacina. Não entenda o errado, não tem nada a ver com a vacina doença dela, tá? Porque eu sei que tem gente que faz as associação maluca. Ah, esse pessoal vacinou e teve doença depois, foi por causa da vacina. Não, não teve nada a ver. Ela tomou a vacina, evidentemente, e teve fibromialgia depois. Isso acontece com as pessoas de terem doenças, né? E a impressão que dá aqui é que ela simplesmente não conseguiu levar o barro. Ou seja, ela, no intuito de querer agradar tanto aos funcionários, a causa, a política, ela acabou esquecendo de agradar quem ela tem que agradar, que é o cliente final. Todo negócio tem que ser focado no cliente final. Se o seu negócio tá distraído com questões externas, você vai acabar quebrando. Então, o seu negócio pode até ser lacrador, tá? Você pode até fazer um bar desse tipo aqui. Desde que você tenha em mente que o foco central tem que ser o seu cliente, que vai ser aquele cliente lacrador e coisa e tal. E beleza. É perfeitamente resolvido. Você fazer um negócio pra um nicho específico de mercado. Mas raramente o mercado aceita esse tipo de coisa, né? Tipicamente, o pessoal que começa nessa lacração acaba quebrando. Como a gente viu o caso do Café na Austrália, do Bar Gay lá em Nova York, de tantos outros casos por aí, de pessoas que fizeram esse tipo de ação. E repara, é um caso comum, né? O caso do Bar Gay lá de Nova York que a gente falou, que a reclamação é que não tava pagando bem o suficiente pros funcionários e coisa e tal. Repara, a pessoa entra na vida empresarial achando que vai fazer uma justiça social com o seu negócio. E não vai, cara. O negócio que não tá focado em atender o cliente final vai quebrar. Sabe por quê? Porque vai ter outro negócio, concorrente dele, que tá focado em atender o cliente final. Esse é o objetivo. E adivinha? O cliente final vai acabar preferindo o concorrente do que ele. E nesse negócio a pessoa acaba quebrando. Ou você foca em atender o cliente final ou você já tá quebrado. É só questão de tempo até você ter que fechar as portas, né? Então ela fala aqui que ela não quebrou, que ela fechou as portas, porque ela tá muito cansada e não sei o que lá. Fechou um ciclo e coisa e tal. Mas não, quebrou mesmo. É isso aí, é isso que acontece. Se você é uma pessoa, você tem um organismo, se você começa a achar que vai fazer essa lacração toda durante o empreendimento, você vai quebrar. É inevitável. Não tem como fugir disso daí, né? Enfim, fecharam o bar. Dizem que não vai lá. Até logo. Obrigada pelos peixes. Aquela piadinha do mochileiro das galáxias e coisa e tal. Ele se envolveu em uma polêmica ao exigir a vacina, porque parece que a própria cidade não tava exigindo mais isso e daí... Mas, de novo, do ponto de vista da ética libertária, tá certíssima. Se ela quer exigir vacina, é direito dela exigir vacina. Por mais que vacina não queira dizer nada, por mais que não tenha nenhuma evidência de nada, de ajuda real da vacina pra coisa alguma, é direito dela exigir a vacina. Propriedade privada funciona assim, né? Enfim, não deixa de ter uma certa ironia nisso daí. É o que eu falo. O pessoal da esquerda é muito bem-vindo pra fazer comércio. E tem muita gente que se dá bem. E, curiosamente, tipicamente os que se dão bem acabam se afastando um pouco da esquerda, porque fatalmente você percebe como que a sociedade funciona quando você começa a fazer negócio. É uma coisa muito mais centrada, muito mais focada. O foco tem que ser no cliente final. Se você começar a achar que vai resolver todos os problemas sociais do mundo com o seu negócio, meu amigo, você vai quebrar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.